Fala galera, beleza? Aqui o DDDTUX, sejam muito bem vindos a mais um vídeo. E galera, seguinte, boa noite, estamos aqui de volta com o Clash Royale. E velho, hoje estou aqui para falar um negócio para vocês. Novamente, né cara, eu peço a vocês, primeiramente antes de começar o vídeo, eu quero o like de vocês, eu peço o like de vocês. Se inscreva no canal, é de graça galera, aperta no botão vermelho aí, se inscreva para a gente bater os 350 inscritos logo, mano, porque a gente está quase batendo essa meta aí, né mano? E mano, a gente está aqui na minha conta secundária, olha só mano, não tinha visto, desafio total em dupla, vai voltar, ah, lindo desafio, deixa eu ver, tá, 2 mil de ouro, é 20 cartas raras, Olha, ó, Baum Mágico mano, e, oh, nossa mano, 2 mil de cartas raras, oh, nossa galera, 2 mil de ouro e 20 mil, nossa que da hora, é 9 vitórias, beleza, ah não cara, pelo amor de Deus, logo agora. E galera, como vocês estão vendo aqui, velho Eu consegui ganhar Mago de Gelo, galera Ganhei Mago de Gelo esses dias mesmo Na minha secundária, tá? Ganhei Mago de Gelo na minha secundária Eu tava juntando baú pra mim gravar em vídeo Aí eu acabei apertando aí No baúzinho, porque tava muito ansioso Ia demorar muito pra mim estar juntando baú bom Aí eu, ah, vamos abrir logo esse baú Bora ver se vem lendária Aí eu até achei que não ia vir lendária, mano Mas no final, veio em Mago de Gelo Cara, tá ótimo esse Pessoal me recomendou esse deck, eu não sei Usar esse deck ainda, mas Peraí, deixa eu já vou abrir nesse baú de prata aqui Vamos abrir Ouro, fornalha Bárbaro de Elite, já pensou ver uma lendária nesse vídeo, galera? Meio difícil Nossa, a gente completou a missão também, mano Que da hora, 10 cavaleiros Ainda completou a missão, cara Arete de Batalha 280, eu vou eliminar isso daqui, galera Que eu não gosto dessas missões Peça cartas ao seu clã Tá ótimo Vou pedir minha primeira carta agora, velho Eu vou ver se vem gemas nesse daqui Ah, eu não sei o que eu vou pedir Eu vou pedir Valkyria, não É, galera, sinceramente Eu vou usar Vou pedir Mega Servo Mega Servo Eu tô usando muito ultimamente Ih, cara, a gente ganha aí o Mago de Gelo A gente vai tá testando esse deck agora Talvez eu não vou conseguir jogar muito Por causa do computador Do emulador que trava pra caramba, né? Eu espero que não pare de gravar a tela Porque ultimamente tá muito ruim De gravar a tela Não A webcam, na verdade, né, galera? Mas beleza Vamos lá Lembrando do desafio Do campeonato aí Que a gente vai Tá fazendo O campeonato aí Do touchdown Logo, logo Aí, já começou Nossa, mano Já começou Travando tudo aqui Eu vou puxar esse aqui pro meio Eu vou ativar isso daqui, né, mano? Nossa, já levou um dano da hora aqui, né, galera? Não vai dar pra acertar o meu Ah, mano Dá sim Ah, trava de novo, galera Pelo amor de Deus Tá, foguetão ali Espero que eu pegue a torre Não pegou a torre, cara Nossa, que merda que eu fiz agora É deck de X-Besta com Mago de Gelo Eu não sei se esse deck tá funcionando ainda Vou usar zap aqui Tá, beleza Vou colocar o golem de gelo aqui Ah, não, cara Opa Acho que agora foi da hora Se pelo menos matar Boa Acho que agora dá bom pra gente, galera Ó o Bárbaro de Elite lá na torre do cara Beleza Agora eu não vou jogar um X-1 Porque eu não sei o deck ainda, mano Não conheço esse deck ainda Beleza, galera Já vamos jogar aqui A X-Besta Nossa, eu acho que fiz besteira, cara Preciso do zap imediatamente agora Beleza Focou a torre Colocar golem de gelo aqui Pra parar essa Roda de servo Ainda não matou Tá, beleza Tá quase levando uma torre Ele também tava quase levando a nossa É o bom, galera É que a gente tem foguete Parece que eu vou recomendar sim Esse deck aqui pra vocês, galera É, galera Dá pra jogar com esse deck? Dá Tá, eu já vou jogar foguete aqui, mano Já pra garantir aquela torre E tem muito como eu segurar agora Isso daqui não, galera Não vou jogar zap Nossa, agora esse cara fez besteira Besteira foi nada, galera Não sei se eu puxo Vou puxar Vou puxar, vou puxar Isso Gangue de goblins aqui Beleza Ele já deu muito dono na nossa torre Nossa, galera Calma Vai Mago de... Ô Golem de gelo Boa, mano Agora eu preciso ficar ciclando Bola de fogo A torre do cara Já sei, galera Vou colocar a x-besta aqui, mano Bora ver se vai dar bom Aff Que raiva agora Beleza O corredor chegou na torre A x-besta também tá foco com a torre Beleza Tá ótimo Talvez será bem difícil agora, mano Porque Tem que puxar isso aqui tudo Agora eu preciso ciclar O foguete Ele tem corredor Nossa, mano Agora deu ruim pra gente Acho que essa partida nós vamos perder, galera Não tem como muito, não Mas foi quase Foi quase A gente ganhou Bom jogo Eu não sei jogar muito com esse deck, cara O cara tá dando risadinha aí O problema é dele, né, mano Ganhou Nossa Tá Vamos lá de novo Vai jogar três partidas aqui pra vocês Eu não sei jogar com esse deck De verdade Foi quase, galera Foi quase É porque eu fiz muita besteira ali Não consegui ciclar o foguete Tá Beleza Vamos lá Olha aí, galera O lag já começou Tá O cara tem peca, mano E agora vai ser meio complicado Por exemplo Se eu puxar Se ele tiver mago Eu vou puxar Ah, não, mano Ele tem um Mata, não, mata, não Beleza Tá, galera A gente pode agora puxar Essa princesa pra cá Ah, mano Ela tem mago elétrico, cara Agora complica, mano Tá Vou colocar a X-Besta E vou colocar também A Gang Boa Deu bom Focou, pelo menos Focou Não vou jogar zap Entendo que o do gás Tá muito elixir Com isso Beleza Tá dando Bom pra gente Agora A X-Besta Tá muito apelona, cara De verdade Ele tem foguetão Ele também tem foguetão Então Ele vai Acho que vai mandar peca Não mandou nada? Será que ele sai da partida, velho? Ele não tá defendendo Ah, galera Ah, não Nossa, que susto Nunca, né, mano Nunca o cara vai sair da partida Assim do nada Poderia ser no Ele tem foguete, cara Isso vai complicar Muita gente Eu vou partir Para as três coroas Não tô nem aí, galera Então eu vou Mandar a X-Besta aqui Pelo menos vai focar Manda zap aqui Só pra Opa, galera Acho que isso vai dar bom pra gente Boa Ó o bebê dragão Naquela torre ali, mano Dá pra gente levar Três coroas também Boa O bebê dragão ali Levou Já vou mandar o teu X-Besta aqui Só pra zoar o cara Ah, nossa Não matou o Spark Boa, mano É, vai ser três coroas mesmo Tá ótimo, cara Primeira partida a gente ganhou Não, a primeira a gente perdeu A segunda a gente ganhou E bora ver a última agora Pra ver se a gente ganha Ou perde, né, mano Porque o negócio tá complicado Espero que eu complete logo Esse baú lendário Pra mim abrir Falta muito pouco Falta pouquinho, mano Pra gente completar O baú lendário aqui Ele vai abrir tudo ao vivo Se vocês quiserem O meu cachorro abre de novo Aí é com vocês Só deixar seu comentário E... Trabalho Ah, ainda bem É, cara Esse daqui aqui é bom Primeiro eu perdi Foi pouco Que eu não ganhei Caramba, e agora, mano Ah, eu fiz besteira aqui, galera Joguei mago de gelo Em cima do mago Ixi, vai dar ruim pra gente Agora Aí É, ele vai levar uma torre Nossa, mano Infelizmente Não sei se esse deck É muito bom Pra calterar Deck de Golem Galera Sinceramente Eu não sei Se isso é bom Tá, eu vou mandar X-Besta aqui Só preciso de algumas Coroas também Pra mim Completar o baú da Coroa Pra mim tá ótimo Beleza Não mata X-Besta Não mata Não mata Zap Nossa, galera O Zap tá demorando demais Boa A X-Besta Focou de vez Ali na torre Levou Boa Tá ótimo Há um tempo atrás Eu gravei um vídeo Deque de X-Besta Mas parece que esse aqui Também é bom, galera Estou recomendando Quem recomendou Eu vou dar um salve Aí pro João Márcio E... Tá, mano E agora? Tem que alterar Esses bárbaros de elite Agora, mano Ou então já era Calma, galera Nossa, nível 11, cara Tá, beleza, galera Tá complicado aqui pra gente Porque o cara tem bárbaros de elite Com golem Tá dando Cada um pra defender Tá Mas tá bem complicado De defender Beleza Agora complico De vez Matar aquele Ixi, galera Não sei se a gente vai conseguir Jogar muito bem Dessa vez não, mano Vai, mata, mata, mata Os bárbaros Boa Ótimo Beleza Vamos pro XB Aqui do lado Zap Vai Boa Caramba, mano Ele tá espelhado, velho Que raiva E não mata, mano Minhas cartas Tá tudo malpada, galera Olha isso Vai jogar Bárbaro de elite Tudo ali também É Essa partida A gente perde, mano Porque Olha isso Bárbaro de elite Junto com o golem, mano Não dá pra defender Ah, o cara vai partir Pra ser esse coroa Aí já vou desistir mesmo, galera Não tem como mais segurar O cara também Começa a mandar um monte de coisa aleatória Mas tá bom, galera Sem choro O vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram Já vai deixando o like Não se esqueça do favorito Comente E eu vou completar Esse baú da coroa aqui Só Só pra zoar mesmo, galera Porque não vai vir lendário mesmo 5 barra 10 Então tá ótimo, galera O vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram Deixa seu like Não se esqueça do favorito Comente O vídeo vai ficando por aqui Tchau e Fui